Amados irmãos e irmãs em Cristo, vós que estáis aqui na nossa capela do seminário e os outros irmãos e irmãs que nos acompanham a partir das suas casas locais de trabalho, hospitais, prisões e em quaisquer lugares, saúdo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo de quaresma, tempo de um caminho, tempo e uma oportunidade em que somos convidados a viver a nossa conversão, a viver o nosso compromisso com Cristo, a viver o nosso encontro com Ele, esse encontro que nos faz renascer, o encontro que nos faz novas criaturas, o encontro que nos abre à luz, o encontro que nos interpela a partir destas ricas leituras que acabamos de ouvir. Encontro interpelativo que muda algo em nós e deve mudar algo em nós. Que deve mudar algo em nós como Igreja, primeiramente. O nosso encontro com Cristo, o que é que muda? Em nós, enquanto membros da Igreja. O nosso encontro com Cristo, o que é que transforma em nós para podermos ser guias espirituais, para podermos ser propostas de bem e de salvação para os irmãos, para podermos ser estes discípulos de Jesus Cristo que abrem caminhos da verdade, da vida e da salvação para os nossos irmãos. É um dia em que somos convidados a fazer este exame de consciência. Dizia eu no início que estamos a celebrar a 27ª Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz. Uma efeméride que aceaste desde 1996 propôs e celebra exatamente para nos ajudar neste quarto domingo a fazer este exame de consciência. Eu, como bispo, eu, como sacerdote, eu, como religioso, religioso, eu, como cristão batizado, ungido, eu, como discípulo de Jesus Cristo, estou a viver na fidelidade do amor de Deus. Estou a conseguir iluminar os meus irmãos para poderem vir, para poderem seguir com clareza e viver com clareza a sua fé, a sua esperança e a sua caridade. Eu, como igreja, estou a assumir-me como instrumento de salvação e tenho consciência dos meus pecados. Tenho consciência das minhas infidelidades. Tenho consciência dos meus incumprimentos. Tenho consciência dos desvios que escandalizam, que afugentam, que amodrentam os meus irmãos. Que esforço nós fazemos para que a nossa conversão seja autêntica. Para que a nossa conversão produza, de facto, frutos de salvação e de caridade. É esta história do cego de nascença que deve nos ajudar a perceber esta realidade em que nos encontramos. A realidade da cegueira espiritual. A realidade da cegueira social. A realidade da cegueira familiar. A realidade da cegueira política. Da cegueira jurídica. Da cegueira que faz com que não nos apercebamos. Dos danos que provocamos por causa do nosso pecado pessoal. Por causa dos nossos incumprimentos. Por causa da nossa falta de humildade. Por causa do nosso orgulho e da nossa veidade. Por causa de todos esses ares insalubres que nós inspiramos e expelimos para criarmos o mau ambiente. Para criarmos tudo aquilo que não ajuda a progressão espiritual, a progressão social, a progressão humana. Sim, é preciso termos em conta que além da minha cegueira pessoal, por meu intermédio também posso fomentar a cegueira coletiva. Aquela cegueira que não nos deixa ver os sinais de Deus na nossa vida. Não nos deixa ver os sinais de Deus na vida do irmão. Não nos deixa ver os sinais de Deus na nossa história humana. Aquela cegueira que nos leva a rotulações negativas. Rotular os irmãos. Vivermos e consumirmos os pecados alheios. Os pecados dos irmãos. E não olharmos para os nossos próprios pecados. E não nos esforçarmos pela nossa própria conversão. Aquela cegueira que nos faz permanecer nas trevas do mal. Nas trevas do ódio, do rancor, da violência, da feitiçaria, da injustiça. Essas cegueiras que ofuscam a beleza espiritual que cada um de nós carrega. Esta beleza que nós devemos saber transparecer nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso rezar, no nosso manifestar a piedade e a obediência a Deus. Por isso, há necessidade de pararmos. Pararmos como igreja. Pararmos como família. Pararmos como sociedade. Pararmos como cidadãos. Pararmos. Pararmos para entrar em nós mesmos. Para vermos, afinal, que caminhos estamos a seguir. Que caminhos estamos a construir. Que propostas de bem, de desenvolvimento estamos a oferecer. Qual é a alegria que nós estamos a difundir no seio dos nossos irmãos. Pararmos para nos escutarmos a nós mesmos e escutarmos também os nossos irmãos. Escutarmos e vermos como vai a nossa saúde espiritual. Como vai a nossa saúde social. A nossa saúde familiar. Como vai, afinal, a nossa saúde enquanto nação. Enquanto cidadãos. Será que o nosso viver, o nosso agir, o nosso fazer promove essa reconciliação? Promove essa paz que nós desejamos. Promove a libertação interior. Para podermos brilhar como filhos da luz. Aqueles filhos que sabem apontar o bem. Que sabem cultivar a justiça. Que sabem multiplicar a bondade. Que sabem ser solidários uns dos outros. Para fomentarmos e construirmos, na verdade, o reino de Deus. O que é que nós fazemos para nos deixarmos tocar pela luz de Cristo? O que é que nós fazemos para superar aquela ignorância popular que julga, que massacra, que leva o outro à perdição. Que fomenta o preconceito. Que fomenta a intriga. Que fomenta a calúnia. Que não se alegra com a cura do cego. Não se alegra e não promove a luz para que todos nós vivamos nesta luz. Essa cegueira popular que ajuda a que todos, pois, vivamos no conformismo. Nos acomodemos no mal. Nos acomodemos no pecado. E nos habituemos a viver com este mal e com este pecado. Para não falarmos também daquela ignorância intelectual que se acha cheia de si mesma. Autorreferente. Que não precisa de outras luzes. Não precisa dos outros. Porque arrogante. Porque prepotente. Porque orgulhosa. Tanto essa ignorância intelectual que não deixa que os outros saiam da cegueira. Que sentem inveja porque o cego viu. Abriu-se à luz. Consegue ele próprio fazer discernimento. E dar respostas claras. Respostas que irritam. Os da inteligência. Ignorância, digo, intelectual. E são dessas cegueiras, amados irmãos. De que todos nós devemos nos desfazer. Porque às vezes nós pensamos que estamos a iluminar. Quando estamos a produzir trevas. Estamos a produzir e a multiplicar pecados. Estamos a produzir e a multiplicar maldades. Que não nos ajudam a construir o mundo irmanado. E a família cristã que nós desejamos. Sim. Nesta 27ª Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz. Nós estamos a celebrar este dia num contexto em que os pecados individuais, coletivos e estruturais aumentam. Os escândalos aumentam dentro da igreja e fora da própria igreja. E estes pecados já não impressionam. Já não incomodam. E aqui onde está o perigo. Quando o pecado já não me incomoda, então estou mal. Continuo na minha cegueira. Continuo na minha ignorância. Continuo na minha prepotência. Num contexto em que vemos crescer a violência. A violência nas nossas atitudes. A violência no nosso olhar. A violência, a maneira como nós conduzimos nas nossas estradas, nas nossas cidades. Conduzimos de uma maneira muito violenta. E manifestamos violência nestes atos. Manifestamos violência no tipo de palavras que nós usamos, que nós consumimos. A maneira como nós falamos. A maneira como nós nos exprimimos. A maneira como nós servimos a nossa própria família. Exprimimos violência na vida familiar. Na vida social. Na vida profissional. Na vida associativa. Num contexto em que, de facto, o egoísmo pessoal e grupal se impõem cada vez mais. Este é o contexto em que estamos a celebrar esta reconciliação e esta paz. Num contexto em que os ditames e os valores da ética autêntica já não determinam nem impactam o nosso agir. De facto, vivemos a moda do tempo. O sentido de honra. Onde é que o colocamos? O sentido do outro. Onde é que o colocamos? O trabalhar abnegadamente para o bem comum. Onde é que o colocamos? Portanto, vivemos esses contextos todos que não nos ajudam a construir a chamada civilização do amor. A civilização do bem. A civilização da justiça. Enfim, estamos a celebrar a 27ª Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz. Num contexto em que o mal, a injustiça e a indiferença, em relação ao bem devido ao outro, já não impressionam nem incomodam. E isto, pois, não pode nos ajudar a fazer fomentar o bem que nós pretendemos. Por isso, amados irmãos e irmãs, tenhamos presente que o meu pecado, por mais pequeno e insignificante que seja, tem sempre impacto e consequências nefastas na vida dos outros. As minhas omissões, por mais ocultas que sejam, produzem sempre um mal grande na vida dos outros. Daí, pois, eu me esforçar como pessoa em fazer com que as minhas atitudes e os meus atos produzam fatores de bem, de alegria e de realização nos meus irmãos. Daí a exigência de vivermos como filhos da luz. Porque, como nos diz São Paulo, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. E nós temos que fazer os atos que agradem a Deus. E quais são esses atos que agradam a Deus, senão o sermos ocasião de bem para os nossos irmãos. Senão o de trabalharmos abnegadamente para a alegria e realização do meu irmão. Cada um segundo as suas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades. Sobretudo nós que estamos investidos em cargos de alta responsabilidade. Devemos nos preocupar para que a nossa presença, a nossa missão, o nosso trabalhar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso fazer, produzam alegria no meio dos nossos irmãos. Isto é trabalhar para agradar a Deus e agradar aos irmãos. É a nossa missão. E são esses atos que nós devemos fazer transparecer. Para que tudo aquilo que nós produzimos concorra para o ambiente saudável de paz e de reconciliação. Vamos pedir, pois, a Jesus Cristo, para que não cesse de nos iluminar. Para que onde quer que estejamos, sejamos sempre promotores e construtores da reconciliação e da paz. Para que eu, ao sair hoje desta celebração, leve esta alegria aos meus irmãos, esta paz aos meus irmãos. Onde eu ver o ódio, que eu leve o amor. Onde eu ver o mal, que eu leve o bem. Onde eu ver ofensa, que eu leve o perdão. Onde eu ver desespero, que eu leve a esperança. Onde eu ver tristeza, que eu leve a alegria. Onde eu ver mentira, que eu leve a verdade. Onde eu ver injustiça, que eu leve a justiça. Onde eu ver trevas, que eu leve a luz. É esta a nossa missão e é este protagonismo que nós devemos assumir nesta era em que nos encontramos a viver. Este é o meu, o nosso compromisso. E de todos aqueles que se encontram com Jesus Cristo, nossa Páscoa. Tão que este dia nos inspire sentimentos nobres, sentimentos novos, sentimentos que nos ajudem a sermos igreja viva, igreja de Cristo, que se assume como sal, fermento e luz nesta sociedade que precisa de discípulos autênticos. Amém. 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 Amém.